Nós testemunhamos um golpe de Estado na Bolívia performado por militares da extrema direita para tirar do poder o presidente, membro do Foro de São Paulo, Luiz Arce. Pelo menos foi isso que saiu na Globo News. Mas, será? O que realmente está acontecendo na Bolívia e o que isso pode ensinar a gente no Brasil? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo. E antes, deixa o like, se inscreve no canal e enquanto o vídeo estiver passando, deixa aí bastante comentário. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo que está muito bacana. A gente vai direto ao ponto. De repente começaram a chegar os vídeos do que estava acontecendo na Bolívia. E junto desses vídeos começaram a vir notícias de um golpe de Estado. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que estava se passando na Bolívia. Está entrando esta tanqueta, praticamente, a casa grande, o Palácio Quimado está ingressando. Há roto, praticamente, a porta deste veículo, que está fortemente encerrado. Há roto a porta, há bastante uso de agentes químicos neste sector. Ustedes observam como ha quedado a porta. Está praticamente destrozada. Este veículo ha destrozado a porta do Palácio Quimado. Há pessoas, vocês observam, que estão tratando de abrir. Entendemos que o vão abrir novamente. Han aberto a porta do Palácio Quimado. Este veículo ha roto, praticamente. Ustedes han visto em imagens, em directo, o que aconteceu. E, novamente, os militares já tomam, praticamente, o Palácio Quimado nas portas. O que, até hace alguns minutos, não podiam, porque havia policias, entendemos, que na parte de dentro, impedindo isto. Pero, já, os militares han ingressado com este veículo oficial. Não sabemos se há heridos ou pessoas que estavam na parte de atrás. Eu, no primeiro momento, quando vi isso, falei, não se trata de um golpe. Estranho, porque a gente sabe, essas imagens aqui, blindado, etc. Isso aqui, normalmente, golpe não é assim. A gente aprendeu, recentemente, no Brasil e nos Estados Unidos, que golpe, normalmente, tem que ter a figura de alguns tilzões com a bandeira do Brasil. No caso, com a bandeira da Bolívia. Não vi nenhum tilzão com a bandeira do país. Não vi ninguém rezando o terço. Não rezou o terço, não é golpe de Estado. Não vi ninguém cantando o hino da Bolívia. Não vi, não tinha. Não vi vendedor ambulante. Então, não configura golpe de Estado. A gente percebeu isso na hora, que não era um golpe de Estado. Mas aí, vieram as notícias, em seguida, dizendo, não, era um golpe, mas o golpe não foi adiante. E aí, eu estava conversando, procurei muita gente, inclusive uma amiga, que trabalhou no governo do Ivo Morales, na Bolívia. E, não estranho, eu tenho amigos das mais diversas esferas. Quando eu digo que eu tenho bastante tolerância política, é disso que eu falo. E ela falou, olha, nem eu sei o que está acontecendo aqui. Está estranhíssimo isso. Essa história está estranhíssima. Então, para me ajudar a desvendar essa história, eu vou chamar o coronel da Reserva do Exército Brasileiro, meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas, e companheiro de igreja no domingo também, o coronel Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Pois é, né, Paulo? Paulo, a gente, quando pensa que está tudo mais ou menos certo, que a gente pode colocar os olhares lá no Gilmar Palusa, você me sai com essa aí da Bolívia, né? Pô, a gente estava, ontem à noite, eu estava já no modo relax, os caras me resolvem fazer um golpe fajuto, desfazer o golpe, a presidente da extrema direita se posicionando contra o golpe, fiquei muito confuso. Gerson, você é um cara que conhece muito de política da América Latina, meu guru, já esteve em vários desses lugares, inclusive em missão, conhece, estuda a fundo. Eu queria que você me explicasse, explicasse para o pessoal da audiência, primeiro, qual o cenário político na Bolívia? Vamos lá, então, é importante a gente olhar para essas imagens que você colocou, trazendo primeiro algumas sinalizações, né? Que você fez essa, obviamente, essa comparação jocosa com o nosso golpe do Brasil, lá em Brasília, mas você vê que essas imagens que você está mostrando, esse aí não é o palácio presidencial que está funcionando, esse é o antigo. Então, essa encenação foi interessante, porque o presidente estava trabalhando no outro palácio, que fica um pouco distante, é bem próximo, mas não é aí. Bom, no entanto, foi feita toda essa invasão e tal, polícia, e o mais estranho ainda, é que eu fiz o contato com alguns amigos também de lá, e eles me falaram o seguinte, Gerson, todas as tropas foram chamadas ali para o local, mas sem munição real, o pessoal estava com munição de controle de estúrbio, gás lacrimogênio, ou seja, você faz um golpe de Estado com armamento não letal, quer dizer, está estranho. Depois, ainda mais esquisito ainda, é o fato de que o presidente, que estava em segurança no outro prédio lá, ele se desloca para ir, para esse mesmo local, para receber os golpistas, né? E aí fala, e tem toda uma parte que você depois pode provocar. Mas vamos à sua solicitação do contexto. Eu fico muito confuso, Gerson, porque é uma história um pouco sugênios. Você tem, você tinha o Evo Morales, depois você teve toda aquela confusão nas eleições, com problemas com observadores internacionais, questão, não vou falar aqui a palavra mágica, mas uma eleição um pouco transparente, com a vitória da esquerda. Depois você teve uma prisão da presidente, e agora que está inclusive falando no Twitter que não apoia esse golpe. E, no entanto, eu estou vendo na Globo News que há uma articulação da extrema direita global para derrubar a esquerda, etc. Eu fiquei confuso. Você pode explicar o cenário político da Bolívia para a gente? Porque eu sei que você conhece. Vamos lá. Então, a primeira coisa a gente entender é o seguinte. Hoje, quem governa a Bolívia é um representante, se a gente quisesse comparar, seria a Dilma Rousseff do Lula ou o Fernandes da Cristina Kirchner. Então, a primeira coisa que a gente contextualizar... Então, Luiz Arce está para Evo Morales, assim como Dilma Rousseff estava para Lula, digamos assim. Perfeito. Fica fácil até para a audiência entender. Então, ele era o ministro da Economia do próprio Evo Morales. Ele era amigo pessoal do Evo Morales. E veja que o golpe que aconteceu na Bolívia, ele aconteceu, na verdade, quando o Evo Morales tentou o seu quarto mandato. Vamos lembrar que o Evo Morales foi eleito a primeira vez ali em 2006. ele muda a Constituição fazendo aquela receita que todo o Foro de São Paulo fez, seja na Venezuela, seja na Nicarágua, até foi ventilado a se fazer na Argentina. E cada país tentou fazer a mesma coisa. No Equador foi feito... No próprio Brasil houve essa discussão de acabar com o limite de mandato. Exato. Então, você vê que a ideia inicial era ele mudar a Constituição, ele conseguiu, e aí só que ele deu uma jogada interessante, aí a primeira semelhança com o Brasil que você pode resgatar. É que ele dominou a parte da Justiça, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia. Vamos dizer assim, ele nomeou, ele colocou ali o pessoal do lado dele, e eles autorizaram, não somente a mudança da Constituição, como ele ter uma segunda reeleição que não era prevista no texto constitucional. Por quê? Porque ele argumentou que aquele primeiro mandato dele foi na Constituição antiga. Então, ele tinha direito a mais dois. Então, com isso, ele fez três. Só que quando ele estava terminando o terceiro e viu que não tinha jeito, ele resolveu fazer um plebiscito para ver se eles autorizariam que mudasse a Constituição de novo e ele ficasse um quarto, quinto, sexto. Ele se inspirava muito, obviamente, no Fidel Castro, ele se inspirava muito no próprio Hugo Chávez, mas acaba que o Chávez fica doente, morre, o próprio Fidel Castro, que muitos pensavam que ele não morreria nunca, ele acaba morrendo. Mas, no caso do Evo Morales, ele queria se perpetuar, fez o plebiscito e aí teve o primeiro problema, porque ele perdeu o plebiscito. Então, ele perde e aí o que ele resolve fazer? Ele vai para a Suprema Corte, o STF, e mais ou menos como o Gilmar Mendes falou, que o Lula deve a descondenação e a reeleição dele ao Supremo Tribunal Federal, mais ou menos a mesma fórmula, o Evo Morales olhou para o Brasil e falou assim, pô, eu vou aplicar isso aqui também. E aí o Supremo Tribunal Federal me saiu com uma sensacional lá, o boliviano. Ele disse que era um atentado aos direitos humanos não permitir que o Evo Morales concorresse a quarta vez. Aí pegou mal, porque aquele mesmo tribunal que você foi em Washington apresentar suas denúncias, o pessoal foi lá e disse, olha, não dá. A OEA falou assim, olha, essa daí está difícil de engolir, dizer que é direito humano não deixar o pobrezinho concorrer a quarta vez. E aí, as forças armadas, e é importante esse ponto, porque aí é que entram as forças armadas. Eu estive com militares bolivianos lá no Haiti e eles me explicavam a situação do Evo Morales. Eles diziam o seguinte, coronel, é mi-coronel, como eles falam, a situação é a seguinte, a gente vai empurrando com a barriga até que o Evo Morales vai ter uma hora que ele vai ter que ir embora. Pô, já ouvi isso antes em alguma força armada da América Latina, não sei onde foi. Pois é, então o que que eles fizeram? Eles foram aguentando, mas só que o Evo Morales resolveu dar essa de não sair e as forças armadas na época, elas apoiaram o movimento popular dizendo, olha, quarto mandato não dá, mesmo assim, o Evo Morales encarou a eleição, foi eleito, só que ele foi eleito e foi denunciado por toda a comunidade internacional e de lá pra cá se instala um regime bem interessante. Por quê? Foi eleito supostamente, né, Gerson? Não, sim, supostamente eleito porque havia uma série de não só a questão de ser ilegal porque ele não era reconhecido por quarto mandato, mas a Suprema Corte lá disse que ele tinha o direito humano de participar, mas também foi manipulado, houve toda uma questão de falcatruas ali. Bom, transparência eleitoral, vamos chamar essa palavra. Sem transparência, eu tô tentando achar o termo pra não falar, mas na verdade ouve. O pessoal entendeu aquilo que a gente não pode dizer. Isso, exato, mas ouve. E o que acontece é o seguinte, olha só, a Ianes, que aliás, eu quero te parabenizar, porque a filha da Ianes, ela tweetou ontem, e até ouviu você colocando lá no teu X, que até a Ianes consegue ter o X dela funcionando presa e você não consegue. Pois é, uma coisa impressionante, cara, ela tá lá falando no ex dela à vontade, presa por abolição do estádio de direitos, sei lá qual foi o crime que enquadraram ela, presa por um golpe, e tá lá com toda a ditadura da Bolívia, com todo o problema do Foro de São Paulo, eles não têm a coragem de fazer com a ex-presidente o que fazem comigo, que eu não sou sequer acusado de nada. E não somente ela, o Camacho também, se você olhar o governador, você vê que não só a ex-presidente, quanto o governador que também tá preso, ambos foram presos com o retorno do Evo Morales. Veja que voltando ali naquele momento, a população se rebela a um grande movimento, e o Evo Morales, ele acaba fugindo pro México, depois ele vai pra Argentina, e o que que aconteceu? Ninguém queria assumir a presidência, Paulo. Eles foram assim, bom, o que que a Constituição diz? O vice, o vice eu não quero. Aí foi pro presidente do Senado, eu também não, aí foi aquele negócio, ou sobrou pra Ianes, que era vice-presidente do Senado, acho que era uma coisa assim, sobrou pra ela, e ela falou, olha, eu vou assumir, vamos fazer um governo interino, e vamos convocar novas eleições. Então ela foi super democrática, e ela convocou novas eleições, e o que aconteceu? O Evo Morales, do exterior, atuando ali da Argentina, ele conseguiu aquilo que o Correia não conseguiu no Equador, porque o Correia passou pelo mesmo processo, igualzinho no Equador, ele foi pra Bélgica, foi pra Europa, fugiu, e ele tentou retornar, perde a eleição, e depois, e o interessante também é que o Correia quase consegue voltar nessa última eleição, eles assassinam o principal candidato, por coincidência, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro ali, com aquele atentado, só que no caso do Equador funcionou, eles assassinaram o candidato presidencial há duas semanas do primeiro turno. Que era jornalista, né? Era jornalista também, era um cara muito ativo, mas ele era principal inimigo do Correia. E a candidata do Correia já tinha dito... E do tráfico de drogas, ele era muito, muito... E ele, inclusive, ele dizia que, ela, a candidata do Correia, dizia que se ela fosse eleita, ela ia trazer o Correia de volta, ou seja, ela ia conseguir chamá-lo pra ser ministro, uma coisa assim. Bom, conclusão, no Equador não funcionou, o Novo foi eleito, tal, mas na Bolívia, o que acabou acontecendo é que sim, o Arce foi eleito, ele era o preposto do Evo Moraes, o Evo Moraes volta, aclamado lá pela população de esquerda, há um grande movimento de esquerda na Bolívia, e ele volta, só que aí acontece o problema que eu quero comparar com a Dilma pra o pessoal entender. Imagina que a Dilma, ela tá lá no primeiro mandato dela, tal, gostou de ser presidente, e aí ela chega e fala assim, olha, eu vou mobiliar o STF e vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o Lula retornar não, o Lula não pode ser inocentado, eu não quero concorrer com o Lula não, eu quero ficar eu mesma no poder. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Arce, porque o Arce, ele mobiliou a Suprema Corte lá da Bolívia, eles negaram a possibilidade do Evo Moraes se candidatar no ano que vem, porque ele diz que vai se candidatar, achou o Partido Socialista lá da Bolívia, e o Arce hoje, em tese, ele é o arco inimigo do Evo Moraes. Eu digo em tese, porque é muito difícil a gente conhecer esses bastidores, seria mais ou menos como se fosse uma briga entre o PT e o PCO, né? Porque de vez que... Uma ala do... Se a Dilma tivesse querido... quisesse ficar no poder e o Lula quisesse voltar uma briga interna dentro do PT, digamos assim. Exato. Só que na Bolívia, o que aconteceu? O pessoal meio que descondenou ali o Evo Moraes, mas não permitiu que ele se reelegesse. Aliás, era isso que muita gente dizia que no Brasil, se a nossa Suprema Corte tivesse tido o mínimo de coerência, eles poderiam até descondenar o Lula, mas jamais ter tornado elegível, como aconteceu. Mas no caso do Evo Moraes, ele está impedido de competir ou de participar da eleição do ano que vem pela Corte que está mobiliada pelo Arce. Então, esse é o impasse que temos hoje. Agora, do ponto que... Interessante, o impasse interno da esquerda, uma tensão... Exatamente. E houve, inclusive, uma convocação de greve por parte do Evo Moraes contra... Problemas com os caminhoneiros, se não me engano... Contra o Arce. Contra o Arce. Então, assim, como se o Lula tivesse convocado uma greve de caminhoneiros contra a Dilma. Exatamente. a tua comparação está perfeita. Ou que, de alguma forma... No caso da Argentina, não dá para comparar porque a Cristina ficou de vice. Ela ficou ali figurando o Alberto Fernandes. Mas no caso do Lula, está perfeita a tua comparação. Então, o que aconteceu? A Bolívia, hoje, Paulo, e é importante a gente abrir esse parênteses porque você conhece a economia mais do que eu. Esse parênteses é fundamental para a gente entender que hoje a Bolívia está enfrentando a sua pior crise econômica em décadas. Para vocês terem uma ideia, há poucos anos atrás a Bolívia tinha mais ou menos uns 15 bilhões de dólares como reserva cambial. Então, isso permitia a Bolívia vender, exportar, importar... Dizem que o período do Evo Morales não foi um período economicamente desastroso. Pelo contrário. Houve crescimento econômico. É que eu sempre não coloco só o crescimento econômico na conta. Mas ele nunca adotou as reformas socialistas, estatizantes, dirigistas do Maduro ou do Chaves na Venezuela. Ele adotou um regime pelo contrário, com mais presença do mercado, etc, etc, e a economia cresceu. Ele foi jogando, mas só que o próprio Evo Morales, ao final, naquela fase em que ele começou a radicalizar ali no seu terceiro mandato, ele já começou a ter dificuldades na economia também. Mas o fato é que o Arce ainda foi eleito dizendo que ele era o ministro da economia do Evo Morales e que ele ia manter a mesma política, mas o fato é que hoje, para você ter uma ideia, a Bolívia não tem gasolina e diesel. Eles importam quase 70% do diesel e mais da metade da gasolina, 50 e poucos por cento da gasolina. E mesmo com aquelas refinarias que o Lula deu de presente lá para o Evo Morales, mesmo assim, a Bolívia depende da importação, só que hoje, só para a gente dimensionar, ela sai de mais ou menos 15 bilhões de dólares de reserva cambial e hoje está batendo ali entre 1 e 2. Ou seja, não tem dinheiro suficiente sequer para você rodar nas transações de exportação e importação. E aí, o que começou a acontecer? Não só falta combustível, como falta uma série de itens que são insumos necessários até porque são importados, mas também tem o aspecto do próprio povo não poder usar o dólar. Então, o que aconteceu? O dólar foi congelado, o pessoal que tinha títulos, inclusive bolivianos, ali para 2028, começaram a despencar e tudo isso foi acontecendo e ninguém falava nada, porque a Bolívia é um país tão pequeno no meio do continente, não tem saída para o mar, aliás, mais uma questão jocosa, foi preso junto o comandante do exército e o comandante da marinha. Então, o meme, obviamente, correu solto nas redes sociais, que a Bolívia, junto com o Paraguai, são os únicos dois países que nós temos na América do Sul que não tem saída para o mar. Mas aí, fechado esse pequeno parênteses, jocoso, o que aconteceu foi que a Bolívia, hoje, ela tem um presidente com 20 e poucos por cento só de apoio popular, com seu arco inimigo, que divide o Partido Socialista, conspirando contra ele, mobilizando, inclusive, os sindicatos dos cocaleiros. E não podemos esquecer que o Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia, ele tem um apelo, uma ligação muito grande com o movimento indígena na Bolívia, que tem nada a ver com o movimento indígena de outros países, porque o indígena na Bolívia é aculturado, ele, de fato, está inserido na sociedade. E ele faz esse movimento para mobilizar o país em greves e bloqueando estradas contra o arce. Então, é nesse contexto que acontece esse pseudo-golpe. Então, você tem um país em crise econômica, com uma divisão dentro da esquerda, um presidente altamente impopular e uma força armada que está deixando a coisa correr para ver onde é que vai dar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já devem estar sabendo do projeto de lei da brilhante Tabata Amaral, que quer incluir o feminismo nas grades escolares, nos currículos escolares. então, vem aí em história, querem contar uma história. Vem aí em ciência, eu acho que eles querem explicar que XX não é XX e Y não é Y, é algo do tipo, eu acho. E arte, claro que arte, a gente já não está muito surpresa. Então, aí, vai passar pela, precisa passar pela comissão de educação e tem aí a senadora Soraya Trambique, que está dando bastante força para esse projeto. Que, inclusive, a dona Soraya, quando ela veio como candidata Bolsonaro, que na época ela se agarrou no Bolsonaro para ganhar as eleições, ela não era feminista. Agora, ela está aí defendendo a cambada de feministas que querem extirpar o homem do mundo e viver só elas. Então, educação financeira, nada disso para quê? Vai que o povo aprende aí a contar as coisas certas, terem uma mente mais brilhante à prosperidade, não depender de governo. Então, vai dar errado para eles. Então, vamos incluir aí o feminismo nas grades escolares. Então, assim, é ridículo, gente. É simplesmente falta do que fazer e falta aí de cérebro para pensar em coisas melhores para o Brasil. Deixa aqui nos comentários o que você achou aí dessa coisa, né, inclusa nos currículos escolares. e aí o que você achou